Alô, alô, alô! Aqui para falar das novidades da semana no Alacarte. E chegou, para você que gosta de cinema francês e espera essa época do ano, o My French Film Festival, organizado pela Unifrance, a instituição francesa que justamente promove o cinema francês pelo mundo. A gente fica muito feliz de mais uma vez receber a programação desse festival. São nove longas-metragens e quinze curtas-metragens. A imensa maioria deles totalmente inédito no Brasil. Vou começar então falando até do único longa-metragem que não é inédito. O lindo filme Jane B. por Agnê V. Jane Birkin, Agnê Vardá. É um retrato dessa atriz, cantora, enfim, dessa artista maravilhosa, Jane Birkin, que faleceu esse ano, infelizmente. filmado, dirigido por Agnê Vardá, uma cineasta daquelas que a gente é apaixonado, que também nos deixou recentemente. O festival então faz essa homenagem à Jane Birkin com esse belíssimo retrato dela, feito pela Agnê Vardá. É um documentário, filme que se você teve a chance de ver quando passou pelos cinemas do Brasil, vai querer rever e se nunca viu, precisa assistir. Os outros filmes são todos inéditos. Vou destacar o Perfume Verde, que é estrelado pela nossa musa Sandrine Kimberland, que está em vários filmes aqui no nosso Alacarte, Uma Juíza Sem Juízo e que também é a diretora, estreou na direção com o lindíssimo A Garota Radiante, que estreou há pouco aqui no Alacarte. Tem outros filmes com ela também aqui no nosso Alacarte. Ela é uma atriz talentosíssima, além de muito bonita. O filme é de 2022 e é uma mistura de comédia e mistério. Durante a apresentação de uma peça, um ator morre no palco. Claramente ele foi assassinado. Um dos colegas de trupe passa a se tornar o suspeito e ele então é perseguido por uma misteriosa organização chamada Perfume Verde. Vamos assistir aonde vai parar essa história. O filme passou em alguns festivais de comédia na França e a gente está trazendo aqui para vocês. Jean de la Cassez. Espero que o meu francês esteja em dia. Esse é um filme de 2023 e é o primeiro longa de Jean-Baptiste Duran. Um dos atores principais é o jovem e sempre ótimo Anthony Bajon, que está inclusive em dois filmes aqui do Alacarte, Maravilhas nos Subúrbios e A Garota Radiante, esse lindo filme que recentemente a gente colocou. A história, dois amigos, jovens, super amigos, que de repente a relação começa a ficar complicada porque um deles se apaixonou por uma moça muito charmosa, muito bonita, que chegou recentemente na região. É um daqueles filmes típicos franceses, amizade, romance, drama e um pouquinho de tudo. Um filme muito curioso que passou no Festival de Berlim de 2023 é La Bête dans la Jungle, agora meu francês titubeou, mas basicamente é A Besta na Floresta. A história se passa nessa casa noturna durante muitos anos e fala de uma relação entre um rapaz e uma moça ao longo dos anos e tem uma coisa que impede que essa relação se desenvolva. É um filme muito original, a maneira como o cineasta desenvolve essa narrativa, é muito legal você ver a mudança das roupas, das músicas, dos hábitos e essa relação que não se resolve. Belo filme, filme que fez bastante sucesso no Festival, inclusive ganhou prêmios, depois passou em outros, de 2023 e a Unifrance está trazendo aqui para a gente. Vale a pena você assistir. Entre os curtas, eu vou destacar um, também por um motivo de homenagem que o Festival está fazendo, que é o curta The Filles et des Chans. É um filme de 91, um curta-metragem, é o primeiro curta-metragem dirigido pela cineasta Sophie Filiers e que tem também Sandrine Kimberlund. Sensacional! O triste aqui é que a Sophie Filiers, mas infelizmente ficou muito doente e faleceu esse ano, ainda jovem relativamente, uma cineasta que fez vários filmes e esse é um curta-metragem também, a Unifrance está fazendo essa homenagem, nunca a gente viu esse curta com certeza e vamos ter a chance de ver Sandrine Kimberlund no comecinho da carreira e a Sophie Filiers, no seu primeiro curta-metragem. São nove longas, são quinze curtas, todos eles legendados em português e eles vão ficar um mês para vocês assistirem. Se você tem amigos que gostam de cinema francês, avise para eles que há chance de colocar em dia. Tem filme de cineasta estreante, tem filme de cineasta veterano, tem comédia, tem drama, tem romance, tem um pouco de tudo. O cinema francês é muito amplo, tem uma produção bastante consistente e nós ficamos muito felizes em receber mais uma vez esse festival organizado pela Unifrance. É isso aí, muitos filmes para vocês, monte seu cardápio. Tudo isso a partir de hoje aqui no nosso Alacarte. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.